Galera, galera, estamos aqui novamente na central de transporte, galera, para tentar mais uma vez a nossa sorte aqui, né? A gente está naquele esquema que eu já mostrei para vocês aí, que eu já estou com a chave, né? E você não sabe por que que eu estou com a chave entrando aqui agora, volte nos vídeos anteriores aí que eu mostrei, tá? Não pulo meus vídeos, não sei se fica sem saber como que faz as paradas. Então, galerinha, o que que acontece? A gente vai, galera, abrir, né, a caixinha aqui e ver qual que é o nosso nível de sorte, galera. Ó, ó, quase que eu já morro, hein? Quase que a gente já começa aqui o vídeo morrendo, hein? Não, não pode, não pode, não pode. Tiro, 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 tiro. Então, vamos lá, ó, e a tossinha aqui, ó, me enchendo o saco, né? Oh, para de socar o negócio ali, tá doido, ele estava com fome, tentando comer o treino, ó, a chavezinha já está ali, ó, me envenenaram, ó, cuspão, 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 uh, rapaz, cuspão, 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 ui, tá nóis, vai cuspir de novo, cuspão, 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 tá doido, vai de outra vez, mais uma vez, ui, tá nóis, vai cuspir de novo, vai cuspir de novo, eita nóis, aqui não, aqui você não vai conseguir, não, né, você também não, né? Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, ó, já vai vir um cara também cuspindo aqui, ó, um cara, um cara é ótimo, né? Vamos ver se eu consigo detonar e se eu pulo de cá, ó, 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 o outro ali já veio, né? Ó, agora que ele começou a correr, hum, tá padrãozinho a primeira caixa, vem a caixa médica, né? Ó, a outra aqui, ó, ó, aí, ó, a primeira caixa sempre vem a caixinha médica, né? Desse jeito, ó, vamos lá, vamos lá, busca aí, escaneia, escaneia, né? Agora vamos ver se a segunda caixa, galera, vai ser a caixa que a gente gosta, a caixa da sorte, ou se, galera, a gente vai pegar uma outra aqui, ó, acabou, deixa eu puxar aqui a shot, aí, ó, Tome, 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 até o tempo ia atirar, né, sem girar ali, mas, hum, minha mente falou, não, tem que girar, tem que girar, ó, galera, qual será a caixa? Taran, 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 maravilha, a sorte bateu na gente aí de novo, galera, muito da hora, muito da hora, ai, eu nem trouxe a arma da Gênes, hum, nem vou detonar aqueles bichinhos ali agora, vamos ver com a arma da Gênes, galera, deixa eu abrir essa caixa, ó, tem que ser pra cá, ó, Vamos abrir a caixa da sorte, caixa da muita sorte, caixa da sorte, 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 pera aí, tem que descer, tem que descer, esse labirinto de passagens aqui, ó, beleza, beleza, e vamos lá, e vamos lá, vamos lá, pegar a nossa caixa, galera, caixa aí, que a gente pega os itens do assentamento, tomara, galera, que vem, tem que vir, ó, pra mim, ó, fio de cobre, é o que eu tô precisando mais, tá, fio de cobre, vem fio de cobre, ó, A primeira sorte vem essa caixa, que vem um tanto de coisa da hora, a segunda sorte, é sorte, fio de cobre, fio de cobre, fio de cobre, eita, não veio a mais sorte da sorte, né, veio aqui, ó, o vergalhão, que a gente também precisa, né, ó, estrutura robusta, né, não veio compensado, mas veio pelo menos 4 resina, né, precisa de compensados, galera, compensados, aqui eu vou pegar tudo, né, na verdade eu vou pegar tudo, Não vai caber aqui, ó, vamos tacar ali, na nossa motoca, galerinha, galerinha, aí ficou top, só que, esse fio de arço ali, precisa de mais fio de arço, pra gente liberar as torres, dividir lá, que estão estragadas, Na verdade, deixa eu colocar, você, 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 beleza, vamos pegar os outros itens, as caixinhas daqui, é da hora, se não houvesse essa caixa, Eu vou pegar a caixa lá, que vem as carteiras da delegacia, que também é muito top, tá, muito top, provavelmente ela seria a terceira ali, ser escaneada, mas como eu já abri, é essa, não dá pra abrir outra, né, não dá pra clicar na outra, então, galera, eu estou sem a arma da Gênesis, né, sacanagem, eu queria ir lá, publicar com os bichinhos lá, deixa eu ver como que tá aqui, nas mensagens aqui, ó, ó, tem caixa aqui pra abrir, ó, vai, vai o traje, Vem o traje, vem o traje, não vem o traje, só vem essas minhas mochilas, quero mochila não, só, quero traje, quero traje, vamos aqui, ó, armas, 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 cadê a arma da Gênesis que a gente tem aqui, ó, tem duas, 36 shoticas, glock, sniper, cadê 46 aqui, ó, vou pegar duas dessa aqui, ó, a gente vai com ela, tá, vamos que vamos, vamos que vamos, então vamos subir, vamos subir, vamos subir, né, Só que, todo jeito, vou ter que, vou pegar o que der aqui, aí eu tenho que voltar na minha base e passo pegando os outros itens, porque essa área aqui é muita coisa que a gente consegue, né, ó, mas nem agora não, nem agora não, ó, ó, pra você ver, ó, se eu reviver, meus itens ficam ali, agora se eu ver o anúncio, eles vão comigo, aí eu só, eu não preciso de ir lá e voltar e guardar, Eu só volto, vamos ver aqui, vamos ver aqui, mas tem uma parada, uma questão, a gente vai te falar, pera aí que eu vou voltar agora Então, galera, ó, estou aqui com todos os itens, né, que tava na minha mochila e tô aqui com todos os itens que estavam na minha moto, tá, isso daqui é uma opção muito boa, igual, eu precisava de vir embora pra guardar meus itens, eu precisava, né, pra pôr os itens aqui e ficar de boa, né, então, isso daí é a bacana, opção, só que cuidado a usar essa opção, que se você tiver ali igual a conta do zero e você pretender ir pras florestas farmar, não use essa opção igual eu usei aqui, poderia estar usando usando uma localidade que dá pra você voltar pra pegar os itens, né, porque aqui eu só posso recitar agora daqui 24 horas, nessa conta aqui não tem problema, que se eu for farmar e perder a mochila tática, eu tenho muitos nessa conta, mas na conta do zero, por exemplo, eu não sei se tem uma ou duas lá, né, então, se eu morrer na floresta, eu preciso recitar pra pegar uma mochila tática de volta, né, então, é uma opção boa pra deixar pra você usar somente, galera, nesses momentos, belezinha? Então, galerinha, pegamos aí mais itens do assentamento, né, aí eu vou lá guardar e depois voltar lá na setão de transporte pra pegar mais coisa, aí eu vou finalizando por aqui, muito obrigado, eu sou o Balta, te vejo no próximo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro, você cria sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir, você cria sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.